Você sabe o que você precisa fazer para conquistar sua independência financeira e nunca mais ter medo de perder o seu emprego ou de não conseguir pagar suas contas? Hoje eu vou começar a te contar como eu conquistei a minha independência financeira aos 23 anos de idade. E eu já posso te adiantar que não foi ganhando na loteria e muito menos recebendo alguma herança da minha família. Logo que eu terminei a minha faculdade de Direito, eu resolvi que eu não queria passar por aquele sufoco da estabilidade financeira, daquela possibilidade de ser demitido de emprego ou o que é ainda pior, eu não queria passar por aquele terrível pesadelo de ter um salário que não me permitisse pagar todas as minhas contas e que acabasse antes do mês terminar. E naquela época eu enxerguei que o caminho mais curto para alcançar esse meu objetivo era me tornar um servidor público. E aprovado em um bom concurso eu teria um emprego sólido e um salário corrigido todo ano e nunca mais eu dependeria financeiramente de ninguém e ainda eu ia poder ajudar os meus familiares. Acontece que eu nunca fui um dos melhores alunos da sala e nem podia ser considerado um dos mais inteligentes. E para piorar, durante a faculdade eu lembro que as minhas notas eram de ruins para médias. E com 20 e poucos anos eu gostava mais de ficar no barzinho lá da minha faculdade do que dentro de uma sala de aula onde eu deveria estar estudando e aprendendo. E apesar desse cenário que ele é aparentemente negativo, o meu desejo de conseguir essa minha independência financeira era muito maior. E aí, eis que o improvável aconteceu. Depois de menos de um ano de estudo, eu fui aprovado. E com 23 anos de idade e com pouquíssimo tempo de estudo, eu me tornei defensor público e passei a receber um salário tão bom que eu nem tinha ideia de como eu ia fazer para gastar ele. Mas aí você deve estar se perguntando, como que isso foi possível? Se, como eu te contei antes, eu não cheguei nem perto de ser um dos melhores alunos da sala e tão pouco eu passei anos e anos estudando. Hoje eu consigo enxergar o que me levou à aprovação lá naquela época de uma forma tão rápida. E eu quero dividir isso com você. Por isso, eu estou aqui para te convidar a participar da segunda semana do Concurseiro, que é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te contar em detalhes a estratégia de preparação que eu utilizei na minha vida e que me levou a alcançar esse meu sonho da independência financeira e de maneira tão rápida. E eu já compartilhei essa minha estratégia com milhares de pessoas e muitas delas, assim como eu, já conseguiram alcançar a aprovação e não sabem mais o que é ter esses problemas financeiros. E a segunda semana do Concurseiro vai acontecer entre os dias 3 e 9 de julho, agora de 2018. E para você realizar nesse momento a sua inscrição, é só clicar no botão Saiba Mais. Mas é o seguinte, como eu vou utilizar uma plataforma que comporta um número limitado de pessoas, eu recomendo que você faça sua inscrição agora mesmo para garantir que você não fique de fora. Quando essas vagas se esgotarem, eu não vou conseguir mais autorizar a inscrição de ninguém. Então corre lá e apenas para te lembrar, esse evento aqui é 100% gratuito e ele é 100% online e você pode assistir no horário que for melhor para você, mas apenas entre os dias 3 e 9 de julho de 2018. E para garantir a sua inscrição, clica no botão Saiba Mais. Vai ser um grande prazer poder dividir com você esse método que mudou a minha vida. Eu te vejo lá, um grande abraço.